Café da manhã do nosso cruzeiro, omelete aqui, de tomate, muitos doces e café, já tomaram café hoje? Olha o nosso Flávio aqui do cruzeiro, ele que, o que? Flávio Rado É, ele que faz o nosso café da manhã, ele que serve aquele café, e você, já tomou café hoje? Diga oi para o Brasil, pergunta para as pessoas, já tomou café hoje? Egipto? Sim Meu nome é Lucie Zand E aí, deu ruim Já tomou café hoje? Aê Já tomou café hoje? É, socorro, é isso aí! É, socorro, é isso aí